Se é muito triste hoje, Adelmo Luan Pereira Souza, conhecido como Luan Stronda, de 19 anos, foi assassinado com cerca de 8 tiros por volta das 19h40, em Feira de Santana, nesta última terça-feira. Segundo a polícia civil, ele estava na rua Salmo 39, no conjunto fraternidade, quando foi alvejado nas costas, braço esquerdo, ouvido esquerdo e lábios. A autoria e o motivo do crime são desconhecidos até o momento e não há detalhes sobre como o homicídio aconteceu. Adelmo Luan residia no Vale do Carmo, bairro Tomba, trabalhava como lavador de carro e também era cantor. Infelizmente, perdemos um grande cantor muito importante que vai fazer muita falta. Desejamos que Deus conforte o coração de todos e que ele possa descansar em paz. E já peço que antes de você encerrar o vídeo, deixe o like e se inscreva no canal. Uma ótima semana a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!